Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática e o tema da aula de hoje é dispositivo prático de Brio Ruffini. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse dispositivo que na verdade é uma divisão de polinômio. Assim como a gente já vem trabalhando em aulas anteriores, como se trabalhar as divisões e multiplicações com polinômio. Então acompanha aí com o material, esteja atento à explicação, como é o procedimento desse dispositivo. Façam suas anotações e depois revise essa aula, reveja essa aula para revisar o assunto de hoje, tudo bem? Então acompanha o material comigo. O dispositivo prático de Brio Ruffini, na verdade, quando queremos dividir um polinômio P de x é igual por x menos a, ou seja, nós vamos ter um polinômio qualquer, de grau qualquer, e aí nós vamos dividir por uma x menos a. E aí podemos nos valer de um algoritmo chamado dispositivo prático de Brio Ruffini. Tudo bem, gente? Esse matemático ele trabalhou com esse dispositivo para nós podermos achar a P de x e a raiz de x menos a. Tudo bem? Então, olha só, vamos a um exemplo para vocês verem na prática como nós podemos utilizar esse dispositivo. Consideremos como exemplo a divisão de P de x e aí vocês vejam como é que está a disposição dessa P de x. x à quarta menos 5x ao cubo mais 5x ao quadrado, mais x ao quadrado, desculpa, menos 3x mais 6. E aí nós temos a divisão por x menos 2. Nesse caso, utilizando o dispositivo, em primeiro lugar nós vamos dispor os coeficientes da P de x e a raiz de x menos 2 nessa chavezinha que nós utilizamos no dispositivo. Tudo bem? Então, vocês observam aí no slide que na parte superior dessa chave nós temos raiz do divisor. Nesse local nós vamos colocar o valor de x do nosso binômio, que é x menos 2. Ou seja, quando nós igualarmos esse binômio a zero, o valor de x será igual a 2. E aí nós vamos colocar aí o valor de 2 na raiz do divisor no dispositivo. A demais parte do dispositivo nós vamos colocar os coeficientes da P de x. Então, todos os dados vai sair lá da P de x. Acompanhe lá a P de x lá no enunciado. x à quarta menos 5x à terceira mais x ao quadrado menos 3x mais 6. E aí nós vamos colocar os coeficientes aqui dentro da chave. E aí da P de x nós vamos retirar os coeficientes da P de x. Então, acompanhe comigo aí na equação. O 1, ele vai vir lá do x à quarta. O menos 5 do x ao cubo e o 1 do x ao quadrado. O menos 3 do x. E essa parte que está posterior a essa linha vertical é o 6. E aí vocês vão já perceber por que nós colocamos essa linhazinha aí. Tudo bem? O primeiro passo, abaixo do primeiro coeficiente P de x, que nós temos no exemplo, é o 1. Certo? Então, nesse caso, nós vamos colocar para baixo esse 1, como está disposto aí no slide, no coeficiente da Q de x. E aí esse valor nós vamos multiplicar pela raiz do divisor, que por sua vez nós vamos somar com o coeficiente da P de x, que é o próximo, que é menos 5. Então, acompanhe comigo aí o material para você não perder o passo a passo do dispositivo. Então, em seguida, a gente vai multiplicar 1 por 2 e somar o produto obtido do segundo coeficiente da P de x. Então, a soma ficará da seguinte maneira. 1 do coeficiente do quociente vezes o 2, que por sua vez nós vamos somar com menos 5. E aí lembre-se do jogo de sinal, tudo bem? Então, nós teremos como resultado o menos 3, que é o segundo coeficiente do quociente procurado nessa situação de P de x. Tudo bem? De igual modo, nós vamos proceder para encontrar o terceiro elemento do quociente. Então, o próximo passo é multiplicar o menos 3 por 2 e somar com o produto obtido do terceiro coeficiente da P de x. O resultado encontrado será menos 3 vezes 2 mais 1 igual a menos 5. Então, observe aí, ó, que esse será o terceiro termo do coeficiente da nossa Q de x. Tudo bem, gente? Agora nós vamos encontrar o quarto elemento coeficiente do quociente de Q de x. Então, em seguida, de modo análogo, nós vamos multiplicar o menos 5, certo? Por 2 e somar com o coeficiente, o quarto coeficiente da P de x. Então, o resultado que nós vamos encontrar é menos 5 vezes 2 mais menos 3 e aí nós teremos como resultado o menos 13. De igual modo, nós vamos proceder para nós finalizarmos esse processo do dispositivo. Então, nós vamos repetir o mesmo processo para o valor do 13, né? Conforme aí vocês estão observando no slide. Então, vou multiplicar o menos 13 vezes o 2, que é a raiz do divisor, somar com o último elemento do nosso coeficiente da P de x e aí nós vamos ter como o resto da divisão o menos 20, pessoal. Então, nesse caso, essa construção do dispositivo, né? Utilizando essa estratégia, ela nos dá dois dados importantes dentro da divisão de polinômio, nesse caso, que é os coeficientes do quociente de x e o resto na divisão desse polinômio. Tudo bem? Então, nesse caso, os elementos que nós temos aí encontrado, por exemplo, o 1, o menos 3, o menos 5 e o 13, eles fazem parte do coeficiente do quociente de x. E aí nós vamos, com esses dados, voltar, né? a construir um polinômio que é o quociente de x. E, por final, ele nos dá um resto dessa divisão que é o menos 20. Tudo bem? Então, nesse caso, gente, o quociente da Q de x, dessa P de x, será x ao cubo, e aí vale lembrar aqui que esse ao cubo, ele vem lá do início. Por quê? Vocês percebem que nossa P de x, ela está no quarto grau. Não é isso? Então, nós vamos subtrair, né? Da nossa x menos 2, certo? Que é o dividendo. Então, pelos cálculos que você já fez em aulas anteriores, nós temos x elevado à quarta potência, menos x. Ou seja, nós teremos aí potências de bases iguais, então você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, nesse caso, o resultado será terceiro grau, ou expoente 3. Então, o nosso quociente, nesse caso, vai iniciar com raiz cúbica. Então, ficará x ao cubo, que é do 1, o menos 3x ao quadrado. Você observe que lá no quociente nós temos o valor menos 3 e dá sequência do nosso quociente em valores decrescentes, em grau, viu, do polinômio. E nós temos também o menos 5x. E, por final, nesse polinômio Q de x, nós teremos o menos 13, que é o termo independente. E aí, quando você observa o dispositivo prático, você vai ver lá o menos 20. Para que serve esse menos 20? Como eu falei anteriormente, ele é o resto da nossa divisão. Então, você colocará aí na sua resposta, né? R igual a menos 20. Então, esse menos 20 é o resto da nossa divisão, feita lá do início do nosso enunciado, que é a P de x, dividido pelo x menos 2, que é o nosso dividendo. Tudo bem, gente? Pessoal, nós vamos agora a um exercitando, para vocês verem um pouco mais acerca desse dispositivo. Então, acompanhem comigo o material e vejam como se dá, né, trabalhar com o Brioche Ruffini. Então, efetua a divisão usando o algoritmo do Brioche Ruffini, de 3x à quarta menos 2x ao cubo, mais 4x menos 10. E aí, essa P de x, nós vamos dividir por x menos 2. É um binômio. Logo de imediato, você terá que efetuar a raiz desse binômio. Então, igualando esse binômio a zero, nós teremos x igual a 2. E aí, utilizando o Brioche Ruffini, nós vamos ficar da seguinte maneira. O 2, que é o divisor, a raiz do divisor, e aí nós vamos buscar lá no P de x os coeficientes da P de x. Então, no caso, será o 3, o menos 2, o zero e o 4. E aí, você vai perceber que o zero apareceu, gente. Vocês poderiam até perguntar, por quê? Observem na minha P de x, é no grau de cada termo. Então, você vê o grau 4, o grau 3, e está indo direto para o grau 1. Cadê o grau 2? Gente, aí é que mora um segredinho. Quando não aparecer um termo dentro do polinômio, você coloca ele igual a zero, porque nós sabemos que todo número multiplicado por zero é zero. Então, nesse caso, como não aparecer o termo que está elevado à potência ao quadrado, então, ele foi elevado a zero. Então, nós colocamos aí o zerinho para simbolizar essa falta do grau 2. E aí, nós temos o termo independente, o menos 10. Com isso, pessoal, nós vamos colocar, já vou direto a colocar os coeficientes do quociente, aí você vai ter que rever essa aula e fazer passo a passo, como nós fizemos ainda pouco, para achar os coeficientes da nossa Q de x. isso vai implicar em dizer que você vai baixar aquele primeiro elemento 3 e vai fazer toda a estratégia matemática de multiplicar a raiz do divisor pelo próximo coeficiente da P de x. e vai fazer termo a termo até chegar ao nosso final e encontrarmos o nosso resto, que é 30 nesse caso. Gente, então, nesse caso, nós podemos encontrar com o dispositivo Iberônia Ruffini o quociente da nossa P de x e o resto. E aí, transformando o nosso coeficiente aí que nós calculamos ainda pouco, nós teremos o seguinte quociente Q de x. 3x³ mais 4x² mais 8x mais 20. E o resto é igual a 30. Gente, a aula de hoje foi conhecer um pouco acerca desse dispositivo prático, que é o Ruffini, muito utilizado quando nós queremos o quociente, o resto de uma divisão de polinômio, muito utilizado. Peço a vocês que corram lá na plataforma Eduque, façam as atividades complementares, tirem suas dúvidas com essa aula e outras aulas, ou recorra ao seu professor para tirar suas dúvidas e aprofundar sobre esse assunto. Boa aula, sucesso e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto